Ricardo Câmbios Bacaninha é meu canal lá no YouTube, rapaziada. Se inscrevam, deixem seus likes, compartilhem com os amigos, ativem a notificação do sininho. E dia 10 de junho de 2022, Ricardo Câmbios Bacaninha estará estreando a Festa Intimista, Rua Silva Pinto, 35, lá em Vila Isabel. Maiores informações em breve. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu? Fui!